E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é uma deliciosa receita da nossa série Refrescantes. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Você sabia que toda terça e quinta tem vídeo novo no canal? Então aproveita e se inscreve, porque a gente tá na série Refrescante. Não vai perder não, hein! O primeiro passo dessa receita é fazer o xarope. Feito o xarope, agora vamos fazer o nosso purê de kiwi. Se você tiver um processador de alimentos, é muito mais fácil. Eu, como não tenho, vou fazer com liquidificador. Se você tiver um processador de alimentos, é muito mais fácil. Agora, vamos levar o sorbê ao freezer. E durante duas horas, você vai mexer de 30 em 30 minutos. Depois, é só deixar congelar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E também, deixe seu comentário sobre o que achou do nosso sorbê de kiwi. E fora isso, vem comigo!